Por que você me liga e não fala nada? Ouço as batidas do seu coração Nós dois assim sozinhos em plena madrugada Eu sei que é você pela respiração É pena que eu não sei onde você mora Fala que eu vou te buscar agora Foi maravilhoso, tão gostoso o amor que a gente fez Tô falando sério, não te quero só mais uma vez Alô, paixão Fala se me ama Alô, não Foi só um amor na cama Alô, paixão Desliga e vai dormir Melhor é vir aqui É pena que eu não sei onde você mora Fala que eu vou te buscar agora Foi maravilhoso, tão gostoso o amor que a gente fez Tô falando sério, não te quero só mais uma vez Alô, paixão Fala se me ama Alô, não Foi só um amor na cama Alô, paixão Desliga e vai dormir Alô, não Melhor é vir aqui Alô, paixão Fala se me ama Fala se me ama Alô, não Foi só um amor na cama Alô, paixão Desliga e vai dormir Alô, não Melhor é vir aqui Alô, não É de você que eu tô falando mesmo Não desvie o olhar de mim Não faz assim Não seja tão injusta como o nosso amor Por favor Eu sei que você tá sentindo medo Não se entrega porque tem receio Às vezes chora escondida por aí Porque não vem me procurar Eu tô aqui Eu tô bem, mas bem, mas bem apaixonado E você nem Aí Pra mim aqui do lado Que bobeira A gente tá sofrendo por besteira Eu tô bem, mas bem, mas bem apaixonado E você nem Aí Pra mim aqui do lado Que bobeira A gente tá sofrendo por besteira Eu sei que você tá sentindo medo Eu sei que você tá sentindo medo Não se entrega porque tem receio Às vezes Às vezes chora escondida por aí Porque não vem, mas bem, mas bem, mas bem apaixonado E você nem Aí Pra mim aqui do lado Que bobeira A gente tá sofrendo por besteira Eu tô bem, mas bem, mas bem apaixonado E você nem Aí Pra mim aqui do lado Que bobeira A gente tá sofrendo por besteira Eu tô bem, mas bem, mas bem apaixonado E você nem Aí Pra mim aqui do lado Que bobeira A gente tá sofrendo por besteira A gente tá sofrendo por besteira Lembra aquela vez A desculpa mal contada Eu tava te traindo com a antiga namorada Acreditava em tudo Eu mentia Que absurdo E você igual boba Não sabia do meu mundo Mais uma hora o telhado Quebra, a casa cai Pela portada à frente Hoje eu não entro mais Você descobriu, te escondeu E viu, o coração partiu E hoje mesmo aqui coberto Eu tô passando Se você voltar e me perdoar Não vou pegar Eu vou parar Me comportar Comprar aliança E com você Eu vou casar Me dá Dá uma chance De tentar Dar um lugarzinho Na sua cama Pra eu deitar Se você voltar E me perdoar Não vou pegar Eu vou parar Me comportar Comprar aliança E com você Eu vou casar Me dá Dá uma chance De tentar Dar um lugarzinho Na sua cama Pra eu deitar Lembra aquela vez A desculpa mal contada Eu tava te traindo Com a antiga namorada Acreditava em tudo Eu mentia Que absurdo E você igual boba Não sabia do meu mundo Mais uma hora O telhado Quebra A casa cai Pela porta Da frente Hoje eu não entro Mais Você descobriu Que escondeu E viu O coração Partiu E hoje mesmo Aqui coberto Eu tô passando Frio Se você voltar E me perdoar Não vou pegar Eu vou parar Me comportar Comprar aliança E com você Eu vou casar Me dá Dá uma chance De tentar Dar um lugarzinho Na sua cama Pra eu deitar Se você voltar E me perdoar Não vou pegar Eu vou parar Me comportar Comprar aliança E com você Eu vou casar Me dá Dá uma chance De tentar Dar um lugarzinho Na sua cama Pra eu deitar Se você voltar E me perdoar Não vou pegar Eu vou parar Me comportar Comprar aliança E com você Eu vou casar Me dá Dá uma chance De tentar Dar um lugarzinho Na sua cama Pra eu deitar Tere-tere-tere-tere-tere Tere-tere-tere-tere Contatos para shows 719169 6844 Ou 75863 2360 Não adiantou Trancar a minha porta entrou pela janela E me fez prisioneiro das vontades dela Liguei de mãos atadas, não pude impedir Depois saiu levando o que tinha mais valor E nessa correria esqueceu do amor Da saudade Me pegou desprevenido Eu nunca suspeitaria Meu mundo desabando inteiro em menos de um dia Seu cheiro pelo ar Seus rastros pelo chão E eu fui outra vítima da sua ingratidão Eu fui o seu refém desse crime perfeito Levou o que era meu Você não tem direito De me amar e fugir Agora Eu vou reconstruir tudo feito um louco Mesmo sabendo que vai me roubar de novo Só assim eu te vejo Outra vez Me pegou desprevenido Eu nunca suspeitaria Meu mundo desabando inteiro em menos de um dia Eu cheiro pelo ar Meus rastros pelo chão E eu fui outra vítima da sua ingratidão Eu fui o seu refém da sua ingratidão Eu fui o seu refém desse crime perfeito Levou o que era meu Você não tem direito De me amar e fugir Agora Eu vou reconstruir Eu vou reconstruir tudo feito um louco Mesmo sabendo que vai me roubar de novo Só assim eu te vejo Outra vez Eu fui o seu refém desse crime perfeito Levou o que era meu Você não tem direito De me amar e fugir Eu vou reconstruir tudo feito um louco Mesmo sabendo que vai me roubar de novo Só assim eu te vejo Outra vez Ei, coração apaixonado Que já deve tá quebrado De pancada de amor Ei, coração apaixonado Mas será que ele não sabe Que sou eu que sou fraco Chegou o fim de semana Hoje eu tô com tudo Vou te procurar Se liga aí, menina Que hoje eu tô no jeito Pra te encontrar E já sei que você também quer Que esse charme é coisa de mulher Então deixa comigo E eu tô a perigo louco Pra te amar Ei, coração apaixonado Que já deve tá quebrado De pancada de amor Ei, coração apaixonado Mas será que ele não sabe Que sou eu que sou frado Ei, coração apaixonado Que já deve tá quebrado De pancada de amor Ei, coração apaixonado Mas será que ele não sabe Que sou eu que sou frado Chegou o fim de semana Hoje eu tô com tudo Vou te encontrar Se liga aí, menina Se liga aí, menina Que hoje eu tô no jeito Pra te encontrar E já sei que você também quer Que esse charme é coisa de mulher Então deixa comigo Que eu tô a perigo louco Pra te amar Ei, coração apaixonado Que já deve tá quebrado De pancada de amor Ei, coração apaixonado Mas será que ele não sabe Que sou eu que sou frado Ei, coração apaixonado Que já deve tá quebrado De pancada de amor Ei, coração apaixonado Mas será que ele não sabe Que sou eu que sou frado Morena, teu corpo molhado Teu rosto suado Teus lábios de mel Morena da cor do pecado Teu jeito maneiro Me fez ser fiel Ei, coração apaixonado Que já deve tá quebrado De pancada de amor Ei, coração apaixonado Mas será que ele não sabe Que sou eu que sou frado Ei, coração apaixonado Que já deve tá quebrado De pancada de amor Ei, coração apaixonado Mas será que ele não sabe Que sou eu que sou frado Meu, falando de amor Hoje eu vi você Com outro alguém Não acreditei Quase desmaiei Eu me senti ninguém Foi aí que a ficha caiu E eu percebi E eu percebi Que por um vacilo meu Eu te perdi Nem pisquei, fiquei parado e mudo Em estado de choque Fiquei surdo Naquele momento De salvou meu mundo Você tá fazendo falta Tá fazendo falta Você tá fazendo falta Não era pra terminar assim Você tá fazendo falta Tá fazendo falta Se eu pudesse Se eu pudesse eu voltaria Eu fui surdo Voltaria ao tempo E trazia você pra mim Se eu pudesse Você tá fazendo falta Você tá fazendo falta Não era pra terminar assim Você tá fazendo falta Tá fazendo falta Se eu pudesse Eu voltaria ao tempo E trazia você pra mim Se eu pudesse eu voltaria o tempo e trazia você pra mim Se eu pudesse eu voltaria o tempo e trazia você pra mim Já faz uma semana que eu estou sofrendo E quando chega a noite aumenta essa dor Eu tenho tanto medo desse sentimento Não sei se é infarto ou falta de amor Só sei que quando penso nela dá uma tontura Um pico de pressão me leva à loucura O que será que eu tenho eu quero saber Doutor, me diz que dó é essa aqui dentro do peito Não consigo dormir, não como mais direito Parece que eu levei um tiro de canhão Doutor, eu sei que vai dizer que a saudade fura Que pra essa doença só o tempo cura Que ela é o remédio pro meu coração Só sei que quando penso nela dá uma tontura Um pico de pressão me leva à loucura O que será que eu tenho eu quero saber Doutor, me diz que dó é essa aqui dentro do peito Não consigo dormir, não como mais direito Parece que eu levei um tiro de canhão Doutor, eu sei que vai dizer que a saudade fura Que pra essa doença só o tempo cura E ela é o remédio pro meu coração Doutor, me diz que dó é essa aqui dentro do peito Não consigo dormir, não como mais direito Parece que eu levei um tiro de canhão Doutor, eu sei que vai dizer que a saudade fura Que pra essa doença só o tempo cura E ela é o remédio pro meu coração Meu, falando de amor Força, é difícil mas eu vou falar Do meu amor Das noites que passei em clara e não dormi Trancado em outro quarto sem você tentando resistir Ouça, ouça É mais fácil admitir por telefone que no cara a cara Quando o medo fele a pele e a vergonha o coração não sara É passar numa borracha num passado pra apagar a solidão Que ilusão Eu sei Que arranquei a unha, seus desejos, os seus sonhos, suas lágrimas Mas pelo amor de Deus, não rasgue a nossa página Você tem olhos que me enxergam, os seus abraços me carregam E sem você eu me acorrendo no meu próprio medo A sua boca me aconselha, meu coração se ajoelha E te implora pra me perdoar e me aceitar de volta Eu sei Que arranquei a unha, seus desejos, os seus sonhos, suas lágrimas Mas pelo amor de Deus, não rasgue a nossa página Você tem olhos que me enxergam, os seus abraços me carregam E sem você eu me atorrendo no meu próprio medo A sua boca me aconselha A sua boca me aconselha, meu coração se ajoelha E te implora pra me perdoar e me aceitar de volta Você tem olhos que me enxergam, os seus abraços me carregam E sem você eu me atorrendo no meu próprio medo A sua boca me aconselha, meu coração se ajoelha E te implora pra me perdoar e me aceitar de volta Meu amor, eu te espero No mesmo lugar Tô falando sério Vou te perdoar Quem ama não mente Isso eu posso ver Que o amor sempre vence E eu amo você Então volta Volta, volta pra mim Então volta Sem você tá ruim Então volta Por Deus, por favor Então volta Pelo nosso amor Meu amor, eu te espero No mesmo lugar No mesmo lugar Tô falando sério Vou te perdoar Vou te perdoar Se você tá ruim Você tá ruim Então volta Por Deus, por favor Então volta Então volta Volta, volta pra mim Volta, volta pra mim Tem um cara apaixonado Que tá sempre Que tá sempre do seu lado Eu preciso Eu preciso lhe dizer Que esse cara Todo mundo já percebeu Tá na cara só você não vê Ele é o melhor amigo Ele é o melhor amigo seu Será que ainda preciso lhe dizer Que esse cara sou eu Sou eu, sou eu, sou eu E dá a vida por você A solidão doeu, doeu, doeu Não tive mais Não tive mais como esconder Esse cara sou eu, sou eu, sou eu Faz o que você quiser Posso até ser amigo seu Mas só te vejo como mulher Esse cara sou eu, sou eu, sou eu E dá a vida por você A solidão doeu, doeu, doeu Não tive mais como esconder Não tive mais como esconder Esse cara sou eu, sou eu, sou eu Faz o que você quiser Posso até ser amigo seu Mas só te vejo como mulher Posso até ser amigo seu Mas só te vejo como mulher Choro, te ligo, imploro seu beijo de novo Tô te pedindo socorro Venha me salvar Coladinho, coladinho Eu falei pra você Não se apaixonar Poderia sofrer Poderia sofrer Eu só queria ficar Mas não imaginei O contrário assim Eu quem me apaixonei Você nem liga pra mim Dói, 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 dói Dói, dói, dói Fiquei na sua mão Aventura virou paixão Dói, 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 dói Dói, dói, dói E essa doeu em mim Eu voltando Eu tô afim agora Choro, te ligo, imploro seu beijo de novo Tô te pedindo socorro Venha me salvar Choro, te ligo, imploro pelo seu amor Peço por favor Me fez apaixonar e agora Eu falei pra você Não se apaixonar Não se apaixonar Poderia sofrer Eu só queria ficar Mas não imaginei O contrário assim Eu quem me apaixonei Você nem liga pra mim Dói, dói, dói Dói, dói, dói Fiquei na sua mão Aventura virou paixão Dói, dói, dói Dói, dói, dói E essa doeu em mim Eu voltando Eu tô afim agora Choro, te ligo, imploro seu beijo de novo Tô te pedindo socorro Vim a me salvar Choro, te ligo, imploro pelo seu amor Peço por favor Me fez apaixonar Me fez apaixonar e agora Choro, te ligo, imploro seu beijo de novo Tô te pedindo socorro 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 Passei a noite em claro Eu não consegui dormir Perambulando na cidade Esperando abrir O primeiro refúgio Perder um café Que venha quente, amargo Que me tire o pesadelo Desacreditei Me empelisquei o dia inteiro Mas se eu não acordo Não acordo No dia do seu casamento Na igreja vou entrar correndo Que se explodam os convidados Essas flores, esses vasos Essas suas mentiras Dane-se esse teatro Olha pro seu dedo agora Joga essa aliança fora Eu sei bem quem você ama É a mim que você chama Na saúde, na alegria, na tristeza e na cama Passei a noite em claro Eu não consegui dormir Perambulando na cidade Esperando abrir O primeiro refúgio Perder um café Que venha quente, amargo Que me tire o pesadelo Desacreditei Me empelisquei o dia inteiro Mas se eu não acordo Não acordo No dia do seu casamento Na igreja vou entrar correndo Que esses povos convidados Essas flores, esses vasos Essas suas mentiras Dane-se esse teatro Olha pro seu dedo agora Joga essa aliança fora Eu sei bem quem você ama É a mim que você chama Na saúde, na alegria, na tristeza e na cama No dia do seu casamento Na igreja vou entrar correndo Que esses povos convidados Essas flores, esses vasos Essas suas mentiras Tiras, dane-se esse teatro Olha pro seu dedo agora Joga essa aliança fora Eu sei bem quem você ama É a mim que você chama Na saúde, na alegria, na tristeza e na cama Música 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 Liga lá em casa Música 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 Hoje eu não tenho hora Pra voltar pra casa Música Hoje eu tô daquele tipo Querendo beber Música Hoje vou sair pra rua E nem sei pra onde Música Hoje eu não tô pra ninguém Eu só quero você Música Vou inventar uma viagem Pra ficar com ela Música Música Tô morrendo de saudade Querendo te ver Música Música Só não desligo o celular Pra não dar na cara Sei que vão saber Que eu estou na far Mas se alguém ligar Eu não posso atender Música Liga lá em casa Fala que hoje eu não vou voltar Fala que no hotel eu vou pousar É muito tarde A chuva desabou Música Liga lá em casa Conte uma história Fale uma mentira Fala que eu fiquei sem gasolina Estou de fogo e o meu carro quebrou Música Vou invitar uma viagem Pra ficar com ela Música Tô morrendo de saudade Querendo te ver Música Só não desliga o celular Pra não dar na cara Sei que vão saber Que eu estou na farra Mas se alguém ligar Eu não posso atender Música Liga lá em casa Fala que hoje eu não vou voltar Fala que no hotel eu vou pousar É muito tarde É muito tarde É chuva desabou Música Liga lá em casa Conte uma história Fale uma mentira Fala que eu fiquei sem gasolina Estou de fogo e o meu carro quebrou Música Liga lá em casa Fala que hoje eu não vou voltar Fala que no hotel eu vou pousar É muito tarde É muito tarde A chuva desabou Música Liga lá em casa Conte uma história Fale uma mentira Fala que eu fiquei sem gasolina Estou de fogo e o meu carro quebrou Música 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 Há uma mulher Que domina meu sentido Só com torca de sua pele E como eu também Com nenhuma isso pode acontecer Sou louco por um beijo Estou apaixonado Sem necessidade exata Se os lábios se tocarem O cupido flechará Sou louco por um beijo Com ela Com ela sou feliz Com ela sou feliz Com ela sou feliz Com o beijo Com a amizade De sexo, amor, qualquer parte do mundo Não importa a religião Por um beijo de sua boca Vou ao céu, falo com Deus Alcanço as estrelas E emoção Sua boca é tão sensual Me cativa, me excita Não me canso de beijar Tua língua é feita a val Você sabe todos os truques Pra me amar Sou louco por um beijo Estou apaixonado Sem necessidade exata Se os lábios se tocarem O cupido flechará Sou louco por um beijo Com ela sou feliz Por um beijo esquisito Me levou ao infinito E nem sequer a conheço bem Tua boca é tão sensual Me cativa, me excita Não me canso de beijar Tua língua é feita a val Você sabe todos os truques Pra me amar Sou louco por um beijo Estou apaixonado Sem necessidade exata Se os lábios se tocarem O cupido flechará O cupido flechará Sou louco por um beijo Sou louco por um beijo Sou louco por um beijo Com ela sou feliz Por um beijo esquisito Me levou ao infinito E nem sequer a conheço bem Sou louco por um beijo Sou louco por um beijo Coladinho Coladinho, coladinho Eu sei Que não é fácil Esquecer alguém Que a gente ama Mas também Não vale a pena Viver correndo atrás De quem não nos dá valor Eu sei Que a gente não manda no coração Quando a gente está apaixonado Só a gente tem razão Chora não, bebê Chora não, bebê Esse cara não te ama Ele só te faz sofrer Chora não, bebê Chora não, bebê Esse cara não te ama Esse cara não te ama Ele só te faz sofrer Eu sei Que a gente não manda no coração Quando a gente tem razão Quando a gente está apaixonado Quando a gente está apaixonado Quando a gente tem razão Chora não, bebê Chora não, bebê Chora não, bebê Esse cara não te ama Ele só te faz sofrer Chora não, bebê 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 Esse cara não te ama Ele só te faz sofrer Chora não, bebê 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 23, 60, coladinho, coladinho Alguém já me falou Que você pensa em mim E até chora de amor Lembrando o nosso fim Isso é ruim, eu sei Comigo não foi diferente Eu te amava loucamente Mas sua ingratidão Deixou meu coração Carente Parei, pensei Busquei um novo amor Achei, gostei E amei Que todo mal passou A dor que você me causou O meu coração chorou A dor que você me causou O meu novo amor curou A dor que você me causou O meu coração chorou A dor que você me causou O meu novo amor curou Coladinho, coladinho Coladinho, coladinho Alguém já me falou Que você pensa em mim E até chora de amor E até chora de amor Lembrando o nosso fim Isso é ruim Isso é ruim, eu sei Comigo não foi diferente Eu te amava loucamente Mas sua ingratidão Deixou meu coração Deixou meu coração A dor que você me causou O meu novo amor curou A dor que você me causou A dor que você me causou O meu coração chorou A dor que você me causou O meu novo amor curou A dor que você me causou A dor que você me causou A dor que você me causou O meu novo amor curou Se ela ligar outra vez Diga que eu não estou Invente uma história qualquer Diz que arranjei outro amor Se ela ligar outra vez Pode dizer que eu saí E se ela insistir em voltar a ligar Pode dizer que eu morri E se ela insistir em voltar a ligar Pode dizer que eu morri Não quero falar com ela Entre eu e ela tá tudo acabado O nosso sonho passou Aquela história de amor De todo o passado Não quero falar com ela Esse amor com ela Tá me machucando Não deixe ela saber Que a minha vida é sofrer E que eu estou chorando Não deixe ela saber Que a minha vida é sofrer E que eu estou chorando Que a minha vida é sofrer Não quero falar com ela, entre eu e ela tá tudo acabado O nosso sonho passou, aquela história de amor ficou no passado Não quero falar com ela, esse amor por ela tá me machucando Não deixe ela saber que a minha vida é sofrer e que eu estou chorando Não deixe ela saber que a minha vida é sofrer e que eu estou chorando Não deixe ela saber que a minha vida é sofrer e que eu estou chorando Não deixe ela saber que a minha vida é sofrer e que eu estou chorando Não deixe ela saber 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 que eu estou chorando